E agora você acompanha a cerimônia que aconteceu no dia 21 de outubro na Casa do Médico, que foi um jantar em comemoração ao Dia do Médico e também a posse da nova diretoria. Confira! A Sociedade de Medicina de Presidente Prudente realizou na noite do dia 21 de outubro na Casa do Médico a posse do novo presidente, doutor Ricardo Martucci. Gestão 2023-2026. Após a cerimônia, foi servido um delicioso jantar no Salão Social na Casa do Médico. Essa casa é muito especial para todos nós e durante esses três anos nós assumimos na pandemia, né? Então nós não conseguimos fazer esse no dia da nossa posse. Nos outros anos ficou uma coisa bem mais tranquila, mas esse ano a gente falou, com toda a pompa e circunstância que os nossos médicos merecem. Em clima de muito carinho, muita alegria e descontração, a atual presidente da Casa do Médico, doutora Juliana, falou emocionada. É, são três anos de gestão e hoje eu estou passando para o Ricardo Martucci, que ele era o meu diretor de comunicação e hoje ele se torna o presidente. É uma honra ser presidente da Casa do Médico e a gente pretende desenvolver um trabalho para que cada dia mais ela possa ser enobrecida na classe médica e na comunidade em geral. Parabéns mais uma vez para a doutora Juliana, para toda a equipe, toda a diretoria da Casa do Médico que proporcionou aos médicos esse delicioso jantar, essa noite deliciosa. Parabéns mais uma vez.